O chavalês pertence à família dos porcos. São animais nativos da Europa, norte da África e Ásia, que entraram no Brasil há mais de 100 anos atrás. São criados para consumo, mas muitos fogem das restrições e terminam acasadando com porcos domésticos. Desse cruzamento surge um animal híbrido, o javaporco, que se desenvolve e se torna maior. Enquanto os javalis pesam cerca de 80 quilos, os javaporcos podem ultrapassar os 200 quilos e são uma espécie que se reproduz mais de uma vez por ano, aumentando o risco de invasão e falta de controle sobre a espécie. A facilidade que um javaporco possui de se adaptar a ambientes diversos e a falta de predadores naturais o colocam na lista das 100 piores espécies exóticas invasoras no mundo. O animal costuma viver em bandos e tem hábitos diurnos. Possui hábitos alimentares similares ao do javali. É unívoro, com preferência por vegetais como raízes, frutos, castanhas e barros. Também inclui animais em sua dieta como caracóis, minhocas, insetos e ovos de aves. Costumam revirar o solo em busca de alimento e também invadem terras cultivadas, causando prejuízo a produtores rurais. As suas presas são grandes e os machos ou cachaços, como são chamados, são grandes e chegam a quase 300 quilos de pelo. São uma verdadeira máquina mortífera. Essa onça conheceu que não é fácil capturar um javaporco. Veja, a onça tenta se aproximar para atacar o javali, mas é surpreendida pelas fortes mordidas do povo. Perceba que estamos falando do maior predador das florestas amazônicas, a onça pintada. Agora, a onça não acredita no que está acontecendo e continua enfrentando o povo, mas termina indo embora, para não ser morta pelo grande javaporco. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E aí